Olá, está começando o Conversa de Pescador, o podcast aqui da Record Goiás. E hoje a gente está recebendo o comandante Márcio Arruda. Tudo bem? Como vai? Maravilhosamente bem. Muito obrigado pelo convite. O que é que faz um oficial da Marinha? Marinha sempre me lembra o mar, né? Aqui em pleno Planalto Central, no Centro-Oeste. Onde tem água que possa ser navegável, a Marinha vai estar. A Marinha, por força legal, a gente tem uma legislação que é por motivo de consignação a acordos internacionais em que a Marinha, ela se obriga, é obrigada a fazer a segurança do tráfego aquaviário. Então, se tem rio, água, lagoa, qualquer coisa do tipo que se possa navegar, vai ter uma delegacia, uma agência, uma capitania para contribuir para a segurança da navegação naquele local. O que é que você faz aqui nessa estrutura da Marinha em Goiás? Aqui eu sou o capitão dos portos, eu sou o titular da organização que cuida da segurança do tráfego aquaviário. Capitão dos portos, eu nem me lembrava, se é que já soube disso, que tem porto aqui em Goiás, além do porto seco de Anapos, tem porto fluvial, o que que é? Temos portos de terminais de uso privado em São Simão, que é o início da hidrovia do Tietê Paraná. Lá tem um grande escoamento de grãos naquela região. Ali em Aruanã também chamam de porto aquele lugar de embarque e desembarque, daquelas canoinhas, as famosas avoadeiras, é considerado um porto também aquilo ali? Ali é mais considerado uma rampa, porque porto tem que ter uma estrutura, não só para a atracação do navio, da embarcação, mas também tem que ter uma estrutura de apoio, não só a embarcação, mas também como logística para aquela embarcação ou navio, seja lá o que for. Se chama de porto, que é um lugar onde se atraca, tecnicamente não seria, mas informalmente sim. Informalmente, exatamente. O que a Marinha faz lá no Araguaia? A gente tem três aspectos principais para a nossa atuação. A gente atua na segurança do tráfego aquaviário, a gente atua na prevenção à poluição hídrica por embarcações ou plataformas de apoio e na salvaguarda da vida humana. E nesses três grandes aspectos que eu acabei de falar, a gente divide a nossa atividade em duas grandes atividades, a atividade de regulação e a atividade de fiscalização. Lá em Aruanã, agora, no momento, a gente está fazendo fiscalização. Então, lá a gente fiscaliza o cumprimento da legislação que fala sobre segurança do tráfego aquaviário. Então, se o condutor é habilitado para conduzir uma embarcação, se a condução da embarcação é compatível com a habilitação dele. Se a embarcação é registrada junto à autoridade marítima, o registro também acontece conosco, faz parte da atividade de regulação. A gente também verifica os equipamentos de salvatagem da embarcação, se o pessoal está usando colete, se existe boia para salvamento. A gente também inspeciona as características da embarcação, se estão todas conservadas, se há condição de navegação. Então, isso tudo, toda essa atividade de fiscalização, é justamente para a gente ter uma contribuição efetiva com a segurança do tráfego aquaviário. É para a segurança do próprio usuário. É a segurança de quem está conduzindo, a segurança de quem está sendo transportado, a segurança de quem está navegando. Então, a gente tem diversas pessoas ali com diversos interesses diferentes. Então, temos pessoas trabalhando efetivamente, fazendo transporte, por exemplo, lá em Aruanã, do porto até as praias, né? E temos os turistas que vão lá para se divertir, que são ali, são os passageiros no momento. E também temos embarcações de esporte e recreio, motos aquáticas, o pessoal está se divertindo, está aproveitando o rio, a beleza do rio, a beleza do local. Para se divertir. Falar em beleza do rio, acho que a gente tem imagens ao vivo de lá agora. Aqui, ali, está ali. Ali, a imagem, a imagem real, neste momento, lá no porto. A embarcação entrando no rio vermelho. Essa embarcação que está subindo ali, ela pode ser alvo de fiscalização da marinha. Exatamente. O que é que um barco desse tem que ter para estar navegando aí no rio? As embarcações, elas têm classificações diferentes. Então, a maior parte das embarcações que a gente encontra lá em Aruanã, são embarcações miúdas. São embarcações de até 8 metros, né? Então, essa classificação de embarcação, ela tem uma exigência um pouco menor de equipamentos e equipamentos de salvatagem também. Então, elas são obrigadas a ter colete de salva-vidas, que eu acho que é o... Todo, por menor que seja, tem que ter, por exemplo, colete de salva-vidas. Sempre. Inclusive, a nossa norma de procedimentos da capitania fluvial, ela determina que todo navegante e todo passageiro em embarcação miúda utilize o colete. A pessoa que esteja pilotando, né, essa canoa, essas avoadeiras que o pessoal lá chama, ela é passível de punição se ela não obrigar, por exemplo, o passageiro a usar o colete? Ou o próprio passageiro pode sofrer algum tipo de sanção também? Totalmente. Ele é o comandante da embarcação. Então, ele é obrigado a cobrar que todos os passageiros usem o colete e usem corretamente. Porque não adianta vestir o colete como se fosse uma jaqueta. E não... Fica tudo aberto, né? Exatamente. Porque ele não vai funcionar na hora que precisar. E o condutor também é obrigado a usar o colete. Então, isso também faz parte do regramento que a autoridade marítima emitiu e a gente fiscaliza. Você falou agora há pouco da habilitação, né, do condutor. E eu soube agora recente que até quem dirige essas motonáuticas, né, elas... Que todo mundo conhece pro jet ski, também tem que ter habilitação. Tem. Tem que ter a carteira. Tem que ter habilitação e é uma habilitação específica. Porque quem tem a habilitação pra condução de embarcação, ele não pode conduzir a moto aquática se ele não for habilitado pra isso. Então, existem habilitações que são pra embarcação e pra moto aquática. Ou só um ou somente outro. Ah, tá. Parece com carro e moto, por exemplo. Uma pessoa pode ter a carteira pra moto e pra carro ao mesmo tempo. Ou pode ter só um, se quiser. Isso pra esporte e recreio. Na atividade comercial, aí, fazendo a analogia da carteira de habilitação, que seria similar à carteira D, né, existe a CIR, que é a caderneta de inscrição e registro, que é um aquaviário formado pela Marinha do Brasil e é qualificado pra fazer aquela condução dos passageiros do porto até a Praia do Cavalo. Ah, tá. Que a gente viu, tá vendo ali agora também, inclusive. A Praia do Cavalo ali já com toda a estrutura montada, né? E a Aruanã começando a se encher com os turistas do mês de julho. Deve dar mais de um milhão de pessoas durante todo esse mês aí no Rio Araguaia. Quando você é do Rio de Janeiro, né? Sim. E veio pra cá há bem pouco tempo. Sabia ou percebeu a importância que tem o Araguaia pra os goianos? É mais importante, por exemplo, do que é pra os matogrossenses, do que é pros paraenses e tocantinenses, que também usufruem do mesmo Rio, né? Mas parece... o Araguaia parece a cara de goiano, né? Quando eu fui designado a capitão dos portos, eu comecei a fazer pesquisas e comecei a colher informações também com o capitão dos portos da época. E me impressionou o que era a Aruanã, o que era o Araguaia. Eu não fazia ideia. Na verdade, o Brasil provavelmente não faz ideia de que o Araguaia seja dessa maneira. E a surpresa foi maior ainda quando eu fui lá pra Aruanã pela primeira vez. que é a quantidade de embarcação, a quantidade de pessoas, a cultura que o goiano tem de celebrar esse momento aí de férias, né? Que, inclusive, é o maior período de férias escolares, né? Que é justamente pra aproveitar esse período em que se formam praias lá no Araguaia pela estiagem, né? Pelo período das secas. É, o clima ajuda muito. Percebeu que aqui, Goiânia, a capital, fica mais vazia no mês de julho? Com certeza. O trânsito fica melhor. E que grande parte desse pessoal que torna a capital aquela muvuca de carro, de trânsito, né? De escola, essa coisa toda. Vai quase todo mundo lá pro Araguaia. Exatamente. Ano passado, a estimativa foi por volta de um milhão de pessoas, se eu não me engano. Eu li um artigo sobre isso. Em Aruanã teve a estimativa de 300 mil pessoas. Uma cidade que tem 10 mil habitantes. Mais ou menos. 10 mil habitantes. Então, é uma cultura interessantíssima, bacaníssima. E até meio que é representada pelo brasão do estado de Goiás, né? Pela paixão que o goiano tem pelos seus rios, pelas suas águas. O decreto lá de 1919 já simbolizava esse amor aí que o goiano tem. O Márcio estava me explicando o que significa o brasão do estado de Goiás. E tem tudo a ver com os rios mesmo, né? Tem uma partezinha lá que fala do gado, né? Da nossa vocação agropecuária. E tem a representação dos rios, das nossas riquezas também. A fiscalização da marinha fica ali só em Aruanã? Ou vai mais pro Alto Araguaia? Vai pra Tacaiu? Vai pra Luiz Alves? Como é que é? Na verdade, todo o rio Araguaia vira um ponto de atenção, né? Então, nós teremos fiscalização em todos os pontos onde tem frequência de turistas. Então, iremos de Luiz Alves até a região de Baliza, fazendo as atividades de fiscalização inopinadamente, em momentos durante esse período do mês de julho. Mas, especificamente, ficaremos 30 dias em Aruanã. Constantemente, com uma equipe, guarnecendo lá o tempo inteiro, todos os dias. Qual a estrutura que a marinha tem lá? Agora, a gente conta com um acampamento improvisado, cedido lá pela prefeitura. Fica na praia o acampamento? Não, a gente fica apoiado por uma escola. Então, o nosso pessoal está alojado numa escola municipal lá. e o pessoal fica com viaturas, fica com embarcações e o tempo inteiro presente lá na região dos portos da Praia do Cavalo. Um pouco águas acima, águas abaixo, porque também tem acampamentos e tem tráfego também de embarcações naquelas localidades. Então, o pessoal fica, efetivamente, andando de pra cima e pra baixo do rio, fiscalizando, abordando as embarcações, aumentando a consciência do navegante. Porque, na verdade, a gente quer que todos tenham as boas práticas de navegação. A gente quer que todos sejam habilitados, todos tenham suas embarcações regularizadas junto à marinha. Porque essa consciência, que traz esse conjunto que eu acabei de falar agora, é que evita a ocorrência de acidentes. Por que é que é importante ter a habilitação? No caso do carro, vou fazer uma analogia de novo, no caso do carro, quando a gente vai tirar a carteira de motorista, você faz um curso para conduzir o carro com segurança, saber dirigir. Na embarcação também tem um teste assim, ou não tem teste, ou ele aprende alguma coisa para fazer uma condução mais segura? Todo cidadão que quer se habilitar, ele tem que procurar um estabelecimento de treinamento náutico para ele ter aulas teóricas e aulas práticas de condução, tal qual ocorre com um automóvel com carro. Então, todos são obrigados a frequentar esses estabelecimentos de treinamento náutico. Todos eles, que são cadastrados junto à Marinha do Brasil, estão no nosso site. Então, é o site da Capitania, é só digitar em qualquer buscador da internet. A Capitania Fluvial de Goiás vai encontrar o nosso site e lá tem uma aba que fala sobre esses estabelecimentos náuticos que são cadastrados. Tem que pagar para tirar a carteira? A União, ela cobra uma taxa, uma GRU, que é um valor de R$ 52, é um valor pequeno. E ele, o cidadão, ele faz o treinamento no estabelecimento náutico, apresenta os documentos na Capitania. O atendimento, ele é feito por meio de agendamento eletrônico. Todo mês, a gente abre a agenda para o mês seguinte, para o mês subsequente. Então, ele faz o agendamento dele, vai à Capitania no dia e horário agendado, apresenta toda aquela gama de documentos que também já estão disponíveis lá no nosso site e marca a prova. Então, depois ele vai lá à Capitania para fazer uma prova, para aferir os seus conhecimentos, para ter efetivamente a habilitação. Isso pode ser feito aqui em Goiânia mesmo? Sim, tudo feito aqui em Goiânia. Porque o estabelecimento náutico, ele dá aptidão para o cidadão conduzir, né? E a marinha dá a habilitação, ela dá a certificação para o cidadão. Se o condutor lá dentro do rio for pego sem a carteira, ele pode ter algum tipo de sanção também? Ele pode perder a embarcação, por exemplo? Sim, a embarcação é apreendida no momento. Então, é porque oferece risco à segurança da navegação. Uma pessoa que não é habilitada, ela não conhece as regras de navegação. Então, ela pode pôr em perigo outros navegantes e até a si próprio. Não vale a prática lá. Então, a gente apreende a embarcação e o cidadão é notificado, ou o cidadão ou o proprietário do equipamento da moto aquática. Qual que é a infração mais comum cometida no rio, no rio Araguaia, ali nessa época de férias agora? Ou um procedimento, alguma prática mais danosa, mais perigosa para quem vive no rio ali? A mais comum é a falta de habilitação, falta de inscrição da embarcação e o uso incorreto do equipamento de segurança do próprio usuário, que é o colete salva-vidas. Então, para cada atividade dessa, a gente também tem um colete específico. Então, o cidadão que usa para pilotar uma moto aquática, ele tem que usar uma classificação de colete, que é um tipo jaqueta com zip, mais robusto, de neoprene, que tem uma qualidade de requisitos muito mais robustos em relação aos outros, por conta da atividade. A moto aquática, ela imprime a uma velocidade maior, então é um esporte radical. Então, essa classificação do colete... A propósito de velocidade, né, há um limite para a velocidade dessas motos aquáticas ali no Araguaia? Porque quando ela corre muito, ela oferece mais risco, né? É como um carro em alta velocidade. O município, ele é obrigado a fazer um zoneamento dos seus rios e lagos, né? A lei de segurança do tráfego aquaviário, ela tem uma previsão de 200 metros após a linha da praia, para o motornalta conduzir a sua moto aquática sem que ofereça risco à população. Então, ele pode andar com a sua moto aquática em uma velocidade um pouco maior, fora desses 200 metros. Longe das pessoas? Longe das pessoas. Só que em Aruanã ou no Rio Araguaia, a gente não tem essa possibilidade. Longe das pessoas ali é quase impossível que tenha gente... É, vai ser no estado do Mato Grosso. A propósito também, isso se aplica ao Mato Grosso também? Vocês fiscalizam o lado de lá também, não? Cada unidade federativa do Brasil, ela tem uma organização militar do sistema de tráfego aquaviário. Então, o Mato Grosso também tem. E o Brasil, ele é totalmente zoneado, administrativamente falando. Então, alguns trechos pertencem à Capitania Fluvial de Goiás e outros trechos pertencem à Capitania de Mato Grosso. O próprio Rio Araguaia tem essa divisão administrativa, né? Mas nada impede que o Mato Grosso seja abordado por nós, seja notificado, tenha seu equipamento apreendido. Mas é só por questões administrativas existe essa divisão. Existe também uma parceria com defesa civil, com bombeiro de Goiás, com a polícia militar? Com certeza. As instituições são fortes, são mais fortes, quanto mais elas se unem, se juntam e trabalham em conjunto. Então, as expertise das outras instituições, a gente, quando não tem, a gente solicita. E esse trabalho em conjunto, essa interoperabilidade, faz com que a operação cresça. Essa operação navegue seguro, que é o nome que a Marinha dá essa operação. Já o bombeiro chama de operação férias, a polícia militar, se não me engano, também é a operação férias. Mas seja lá qual o nome for, essas operações todas, quando se juntam, a gente oferece o melhor serviço para o cidadão. Ah, muito bacana isso. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, eu fui tentar atravessar esse lugar aí, a nado, né? Achei que era fácil, muito estreito aí, né? E aí, queria sair reto, né? E aí, percebi no meio do rio que não daria conta de jeito nenhum e resolvi me deixar levar. E fui parar uns dois quilômetros para baixo desse ponto aí, para baixo daqueles últimos hotéis lá, porque vi que não dava para encarar a correnteza. E eu vi agora que, pelo menos, é mais do que desaconselhável, é proibido tentar atravessar ali. Com certeza. E é perigoso mesmo. Muito perigoso. O rio, quanto mais estreito, mais intenso é a corrente, ainda mais naquela configuração que está agora, os bancos para onde eles se formaram, onde a praia está. Ela está praticamente de frente para a Aruanã. E ficou um trecho bem estreito entre a Aruanã e o banco de areia. Ali está com um fluxo bem intenso de corrente. Ainda pode ter o perigo de uma embarcação, né? Que não ser visto por uma embarcação. Com certeza. Muito bem, conversa boa, né? Duram 20 minutos, passaram voando, né? Ele me confessou que não gosta de pescar, nunca pescou na vida. Nunca pesquei. Quase uma heresia para quem vai para o Araguaia. Eu tenho que corrigir esse erro da minha formação. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito sossego lá no... Espero que não tenham muito trabalho lá em Aruanã, no Rio Araguaia, de modo geral. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. E é sempre maravilhoso ter a oportunidade de falar um pouquinho com a população, explicar o que eles precisam fazer para ter maior segurança, né? A gente voltar, ir para as férias e voltar para casa com segurança. Muito bem, é o que todo mundo deseja. E a gente volta qualquer hora com mais uma conversa de pescador. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.